Senhores passageiros, iremos passar por uma turbulência. Aproveitem a vista. Clarinha, se segure, Clarinha. Ai, ai. Acalme-se. Acalme-se. Nada de pânico. Acalme-se. Se olharem para a esquerda, poderão ver a cidade de Litheroy. Olha como é linda. Clayton, coloque seu braço de volta, Clayton. Ninguém merece ver isso. Olha. Acalme-se. Estamos quase chegando às águas do Niagara. Chegamos. Se olharem para a esquerda, poderão ver Dory, Nemo, Hollywood.